Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Clube do Remo na reta final de preparação antes de viajar para Fortaleza por confronto decisivo do próximo domingo diante do Floresta. A gente vai falar um pouco mais sobre esse adversário do Leão no próximo domingo lá no estádio Presidente Vargas, lá na capital cearense. Vamos também conversar a respeito de uma situação que está preocupando aí para a sequência do Clube do Remo na Série C. e eu também quero trazer para vocês atualizações sobre o Clássico Repá do dia 17 de julho lá no Mangueirão. Será que será realmente portões fechados ou tem uma alternativa aí para ter público nesse dia? Vem com a gente! Já peço para você que é novo ou novo por aqui que se inscreva no canal, ativem os sinos de notificações e lembrando assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos tem sorteio de duas camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Deixa o like, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho é só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que eu apoio é o patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, a Bete da Amazônia, a Bete dos Brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. E você se cadastrando aqui na Bete Nacional, você já ganha um boné exclusivo da Bete dos Brasileiros. Então é só pegar o seu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, utilizando o cupom Chaves Gemista e chamem a gente lá no direct do Instagram para você ganhar um boné exclusivo da Bete dos Brasileiros. Galera, quero conversar com vocês a respeito do Clube do Remo, o Leão está nessa reta final de preparação. Algumas informações já dizem que o Remo já tem até uma equipe escalada para esse duelo contra a equipe do Floresta. O Remo, que já comentei aqui com vocês na semana, terá pelo menos quatro alterações para esse jogo contra o Floresta. Três por questões de cartões e uma por questão de lesão. Na verdade, duas por cartão e um retorno de suspensão e uma questão também de lesão. Lucas Marques, saindo do time para a entrada do Lucas Mendes. Pablo Roberto, saindo do time provavelmente para a entrada do Marcelo no meio de campo. O Marcelo deve fazer seu primeiro jogo como titular no próximo domingo contra a equipe do Floresta. Ele que entrou contra o Figueirense, não foi bem naquele confronto. Vai ganhar aí provavelmente uma chance no time titular da equipe azulina. No meio de campo, o Anderson Ushua machucado dará lugar ao Claudinei. O Ushua não vai conseguir reunir condições para esse confronto. Será poupado aí contra a equipe cearense. E no ataque tem o retorno do Fabinho, que volta de suspensão no lugar do Rafael Silva. Então o time do Clube do Remo ficaria com a seguinte escalação. Vinícius, Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin, Claudinei, Rodriguinho, Marcelo, Muriqui, Pedro Vitor e Fabinho. Assim ficaria a escalação do Clube do Remo para esse confronto diante do Floresta lá no estádio do Presidente Vargas. Quer dizer, olha, um recado para você azulino que mora em Fortaleza ou que pretende ir para esse confronto. Os ingressos estarão disponíveis no dia do jogo lá no estádio do Presidente Vargas no valor de R$30,00 a entrada e R$15,00 a meia entrada. Muitos azulinos moram em Fortaleza, naquela região ali do Nordeste. E com certeza o Fenômeno Azul se fará presente para apoiar o Filho da Glória e do Triunfo nesse jogo muito importante contra o Floresta. Vocês sabem, vocês sabem que a Série C ela não perdoa a irregularidade. Se o Remo tivesse vencido o Figueirense no último sábado, o Remo estaria brincando ali na primeira página da classificação. Ontem, inclusive, a décima rodada foi finalizada com dois jogos e os visitantes aprontaram. O líder Amazonas venceu o Náutico lá nos aflitos e o CSA, na estreia do Marcelo Cabo, perdeu em casa para o América de Natal. O América de Natal deixou a zona de rebaixamento, ultrapassou o Floresta. O Floresta hoje é o décimo nono colocado com 10 pontos. E puxou também o nosso rival, Paissandu, para a décima sexta colocação. O Remo não perdeu posição nessa rodada. Um milagre, né? Porque o Remo empatou com o Figueirense. Dois pontos desperdiçados em casa. Então, por isso que é muito importante esse jogo de domingo contra o Floresta lá no estádio Presidente Vargas. Porque é um confronto direto. Para você logo deixar para trás um possível adversário contra rebaixamento. E começar a mirar para cima. A era Ricardo-Catalá é uma era positiva para o clube do Remo. Não tem o que dizer. O Remo está a seis jogos aí na era Ricardo-Catalá. São três vitórias e três empates. E não é exagero nenhum. Se o Remo estivesse com cinco vitórias e um empate, não seria exagero. Porque o Remo fez por merecer. Com uma pontuação melhor na era Ricardo-Catalá. Por isso que a gente lamenta aquele empate contra o América em Belém. Até mesmo o gol sofrido lá em Brusque, pela maneira que foi. E o gol sofrido principalmente contra o Figueirense no último sábado, depois de uma falha. E dois pontos foram pelo ralo. Então, a Série C, meu amigo, ela não permite irregularidade. Você tem que ter uma sequência importante para você ir subindo na classificação. Está muito achatado esse ano aí. A linha de corte talvez seja mais alta para escapar de rebaixamento. Talvez seja mais baixa para classificar. Então, não dá para brincar. Não dá para brincar. Não dá para perder ponto. E em casa não dá para negociar ponto, principalmente. E fora, o Remo tem tido um desempenho melhor. Não vai ter desculpa de gramado. A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo contra o Floresta ainda. Mas não tem muita desculpa. O Remo tem que ir lá, fazer o seu jogo e trazer um bom resultado. Principalmente vitória. Isso é muito importante. Claro que tem esse atenuante dos desfalques que com certeza preocupam aí o técnico Ricardo Catalar. Lembrando que o Vitor Lec já foi aí apresentado, né? Já teve seu nome caído no bid. Vamos ver se domingo ele irá, pelo menos, entrar no segundo tempo aí e ajudar a equipe do Clube do Remo. Lembrando também que ele ainda não jogou em 2023. Galera, amanhã, lá no STJD, como a gente comentou ontem aqui, vai acontecer o julgamento do Clube do Remo lá naquela partida contra o Amazonas pela terceira rodada da Série C. Aqueles problemas que tiveram no Mangueirão. No Bainão, perdão. E o Remo correndo risco aí, tá? De perder mando de campo, tá? Seja pra jogar de portões fechados ou uma pena alternativa com mulheres e crianças, por exemplo. Então amanhã, às 11h30 da manhã, vamos ficar ligados aí, tá? Pra saber o resultado desse julgamento. O nosso rival, o Paissandu, já é reincidente. Foi julgado de novo. Teve mais dois jogos de punição. Só que em relação, tá? A partida contra o Paissandu, o Clássico Repá. No próximo dia 17, lá no Mangueirão. Então, a Defensoria Pública do Estado do Pará fez um pedido, tá? Para que essa partida tenha mulheres e crianças, tá? De até 16 anos. Crianças de até 16 anos. Mulheres e crianças de até 16 anos. Pra ser um evento da paz, um repá da paz, digamos assim, tá? No Mangueirão. Tem muita gente falando em Curuzu, mas o jogo deve ser mantido mesmo lá pro Mangueirão, tá, pessoal? Deve ser mantido lá pro Mangueirão. Então, a Defensoria Pública fez esse pedido. O repá, até o momento, tá confirmado mesmo pra ser só com mulheres e crianças. Infelizmente, né? O nosso rival aí teve essa punição que vai fazer com que a gente também seja prejudicado, né? Nós, torcedores do Clube do Remo, teremos que pagar o pato também, né? Até porque não existe uma punição em que o visitante é beneficiado e possa ter torcidas. A punição, ela é pro mandante, tá? O mandante, por exemplo, não pode vender ingressos. Então, por isso que é afetado. Por mais que tenha um acordo aí, que Remo e Paissandu dividam, né? A venda dos ingressos. Mas não pode ter visitante ser beneficiado porque o mandante foi punido. Paissandu é reincidente nisso. Eles vão ter torcido ainda contra o Brusque no próximo sábado. Mas, no repá, eles terão que cumprir essa punição. Então, por isso que tem essa pena alternativa aí de ter mulheres e crianças nas arquibancadas. Isso já aconteceu lá no Paraná, já aconteceu lá em Pernambuco. E tem sido uma tendência aí, né? Pra que seja uma alternativa pra tentar escapar aí dessas punições mais pesadas do STJD. Lembrando que o próximo jogo do Clube do Remo em casa é contra o Operário, no dia 10 de julho, 8h30 da noite, no Baenão. E vamos aguardar o resultado do julgamento de amanhã pra saber se isso vai ter interferência ou não nessa partida contra a equipe do Operário. Queria só comentar com vocês aqui rapidinho um pouco sobre essa equipe do Floresta. O Floresta que é o 19º colocado da Série C. E terá a estreia do técnico Sérgio Soares, tá? Nesse próximo domingo contra o Clube do Remo. O último jogo do Floresta foi contra a equipe do Brusque, fora de casa. E estavam com um técnico interino. Porque contra o Paysandu, o Gerson Guzmão perdeu o emprego dele. Ele mesmo que treinou o Clube do Remo no ano passado. Perdeu pro Paysandu na Curuzu. E foi demitido. O Floresta esse ano faz uma campanha, mais uma vez, bem irregular. De novo, tá lutando contra o rebaixamento. Nesse momento, é o penúltimo colocado. E lá tem figuras bem conhecidas aqui. Principalmente que atuaram no nosso rival. Tem o goleiro Zé Carlos, bem experiente. Lateral direito, Igor Carvalho. E o mais aí badalado nos últimos anos lá no rival, o Meia Ricardinho, tá? É outro jogador que passou por aqui também. Está atualmente na equipe do Floresta. Como eu disse, é uma equipe modesta. É uma equipe que esse ano, mais uma vez, está aí lutando contra o rebaixamento. Não vai ser um jogo fácil no próximo domingo. Mas o Remo tem, mais uma vez, repito, a obrigação de trazer um resultado positivo. Especialmente uma vitória lá do estádio Presidente Vardos. Queria que vocês comentassem aqui esses assuntos. Vocês acham realmente uma alternativa válida, né? Pelo menos mulheres e crianças, não é pá? Sobre essa situação também do time do Clube do Remo. E principalmente aí falando sobre esse adversário do Leão no próximo domingo pela 11ª rodada da Série C. Reta final da primeira fase. Não dá tempo mais para lamentar. O Remo precisa reagir o quanto antes. Se quiser ainda sonhar com classificação. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Tamo junto! Valeu!